Oi galerinha, olhei eu aqui outra vez. Eu prometi o prato do dia e agora estou fazendo o prato da minha janta, viu? Esse hoje é assim simples, fácil, barato, gostoso, sem nenhuma dificuldade. É tanto que eu vou fazer pra vocês, olha aqui os ingredientes, ó. É um escondidinho de abóbora que eu vou fazer. Aqui está o purê de abóbora, eu não precisava de fazer isso pra vocês verem, não era só fazer a montagem. E aqui é a carne de sol, é um escondidinho com carne de sol. O que você faz? Você tira o sal da carne, põe de molho, parece que ela for muito salgada. Depois de ferventada você tritura ela, desfia ela, né? E aí vai, leva no fogo, dá uma refogada nela com um tempero, alho, cebola, todos os temperos que você gosta, cheiro verde. Pronto, tá pronto. E fez o purê? Pronto. Aí é só montar e levar no forno pra dar uma aquecida, uma gratinada, uma coisa assim. Porque aqui, então aqui eu vou colocar, a minha forno já está untada, o meu forno já está ligado. E aqui eu vou colocar uma camada de purê. Aqui entorça o nariz, viu, com abóbora. Eu tenho dois filhos, tenho dois filhos que não comem abóbora de jeito nenhum. Quando eles verem esses pratos de abóbora, eles sim. Mas eu acho muito gostoso e a abóbora é muito nutritiva. Olha aqui. Ó. Você vai espalhar. Aqui eu usei duas xícaras de carne triturada. Depois de fermentada, de moída, de desfiada, eu medi duas xícaras. E também duas xícaras de abóbora, de purê de abóbora. Porque eu tinha uns pedaços de abóbora ali e esqueci de pesar pra ver quanto que dava. Mas aí, depois de pronto, eu coloquei, eu medi na xícara. Então, a mesma quantidade que tem de carne aqui, tem de abóbora. Vai dar uma camada fina, que por sinal fica muito bom. Esse purê, eu fiz, eu pus apenas um pouquinho de sal nele pra não ficar muito doce. E azeite só. Não tem mais nada, é um pouco de azeite pra dar um saborzinho. Pronto. Agora, fiz a camadinha, fiz uma camadinha fina, vocês viram. Se você quiser colocar um requeijão naquela carne, pra ela ficar mais cremosa, você coloca. Mas hoje eu tô querendo uma comida mais light. Então, não vou colocar nada, a não ser o queijinho em cima. Mas se você quer colocar pra ficar cremosinho, você pode colocar um creme de leite ou um requeijão cremoso. E aí, agora, é só isso aqui. Eu não tenho parmesão, isso aqui seria um queijo parmesão. Eu não tô tendo parmesão, eu coloquei aqui o de Minas Meia Cura. É só pra levar pro forno agora, é uns 15 minutos só, porque tá tudo cozido, tudo pronto. É só pra aquecer, eu vou levar e depois eu volto. Pronto, galera. Tá prontinho o nosso escondidinho de abóbora com carne de sol. Vamos ver, vamos ver como que está. Vou repartir pra gente ver por dentro. Olha aí, olha aí. E o cheiro está muito bom. Está bom demais. Agora, eu vou lá fazer meu prato, tá bom? Porque eu prometi que era o prato do dia. Essa aqui é o principal, mas tem as verduras, né? Então, vou lá fazer. Volto agora. Galera, eu fiz meu prato, está aqui. Olha, salada de repolho com tomate, pepino, melão, rúcula e o escondidinho de abóbora com carne de sol. Mas, antes, eu quero experimentar, porque, olha aqui que coisa linda. Tenho que experimentar pra vocês. Muito bom. Muito bom mesmo. Faça. Não deixem de fazer. Uma comida nutritiva, saudável, saborosa. Fácil de fazer, rapidinho. Não deixem de fazer. Esse aqui é o quarto prato da semana que eu prometi, que traria um suco, detox e um prato do dia, da minha alimentação. Então, estou trazendo, esse aqui é uma janta e amanhã eu não trago, porque amanhã é domingo, eu vou ter visita em casa, não vou poder gravar. E vai ser outras comidas. Você imagina porque eu tenho que fazer a minha, tenho que fazer outras, mas tudo bem. E aí não vou ter tempo. Segunda-feira a gente retorna com um suco e uma refeição. Pra todos vocês, um ótimo domingo. Um domingo cheio de paz. Um domingo cheio do amor de Cristo em nossas vidas, em nossos corações. Que Deus nos abençoe, abençoe a nossa família e que possamos passar, ter um domingo juntamente com os nossos familiares e na companhia de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Boa noite, ficam todos com Deus e que a paz de Deus reine em nossos corações. Beijos, meus queridos. Beijos, beijos, beijos. Até o próximo.